Ó, vocês pediram? Então toma, o Gomeski tá na voz MK no beat É sucesso, é mano, DJ Ela rebola o bumbum, só me chama com bumbum Desce tremendo o bumbum, bum, 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 bum Dá o talento com o bumbum, passa a rada com o bumbum Liga pra mim com o bumbum, bum, 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 bum MK seu cachorro, cê tá foda hein Pegou pesado Segue lá no Instagram, arroba o Gomeski do Oficial Em Mascão a pretendente que todo dia ligava Nem sei porque dei mais nambo, coisa fácil não prestava Mas um dia dei valor, para a menina safada Quando rolou descobri, que era filha da empregada E a coisa endoidou, descobri que era mais um Conseguiu me enganar, só com o poder do bumbum Vai rebola o bumbum, só me chama com bumbum Desce tremendo o bumbum, bum, 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 bum Dá o talento com o bumbum, passa a rada com o bumbum Liga pra mim com o bumbum, bum, 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 bum Ó, não tô entendendo, ela estudava na mesma escola que eu Ligou pra mim, eu descobri que ela era filha da empregada Mas ela me enganou com o seu bumbum Ela rebola o bumbum, só me chama com o bumbum Desce tremendo o bumbum, bum, 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 bum Dá o talento com o bumbum, passa a rada com o bumbum Liga pra mim com o bumbum, bum, 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 bum E mas com a pretendente que todo dia ligava Nem sei porque dei mais nambo, coisa fácil não prestava Mas um dia dei valor para a menina safada Quando rolou descobri que era filha da empregada E a coisa endoidou, descobri que era mais um Conseguiu me enganar só com o poder do bumbum Pai rebola o bumbum, só me chama com bumbum Desce tremendo o bumbum, 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 bumbum Calta lento com bumbum, passa a radar com bumbum Liga pra mim com bumbum, 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 bumbum